Quando passamos de nave, quando passamos de nave, causamos mó zuzuzum, causamos mó zuzuzum Nos pais já tava de sonata, e eu tava de R1 A garupa tem a mercenária, muito gata, muito linda Misturna pra nós é passado, em portão novo Adidas Quase de morrer de parte, quando vi o barulho danado E o pescoço que tava pesando, com um cordão dezoito que late Opa na cara, rolex de ouro, o tchum antio exalando no corpo Ela se apaixonou quando viu, sacando os malote do bolso Ela iludida, achou que me iludiu, falando que me ama Novinha, eu só quero uma coisa, você sabe, vem te levar pra cama Tu quer prazer, então monta na nave, tu vai provar do meu mel Então vamos logo, não vai demorar, vou te levar pro motel Depois do fight, vou voltar pra night, porque os pais já tá esperando Eu salvi no Nextel, eu avisei, já tô chegando Sou muito atencioso, não esqueço dos meus manos No caminho eu fui pegando, Ciroc e Cavalo Branco Agora tô preparado, em sentido baile funk Tô com tric, toca blush e sem grama de skunk Cheguei chamando de giro, só pra chamar atenção Minha mercenária na garupa, empinou o popozão Ebola, desce e vai, de um jeito que me atrai Bota a mão no joelho e joga o bumbum pra trás Mercenária parte 2, que eu vim te apresentar Então segura o refrão, que o dede vai te mandar Vem, mercenário, que hoje eu vou patrocinar Dinheiro não é problema, pode vir, pode encostar Vem, mercenário, que gosta de cachoada Se fizer por merecer, eu vou te levar pra casa Vem, mercenário, que hoje eu vou patrocinar Dinheiro não é problema, pode vir, pode encostar Vem, mercenário, que gosta de cachoada Se fizer por merecer, eu vou te levar pra casa Acesse facebook.com.br paulo.amorinhooficial Acesse facebook.com.br paulo.amorinhooficial Acesse facebook.com.br paulo.amorinhooficial Acesse facebook.com.br